Rapaziada, hoje a gente tá trazendo o resultado do pisca lateral do polo sequencial, mano. Esse LED é muito gringo. Ficou muito top, eu vou mostrar pra vocês com detalhes. Então fica no vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha o máximo, rapaziada. Vamos mostrar pra vocês o resultadão que ficou. Salve, rapaziada do Fluminense Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá trazendo o vidrão, né, mostrando o resultado do LED sequencial que a gente fez aqui no meu polo, mano. Veio lá da China, mano. Veio de fora, rapaziada. Não veio daqui. Aqui seria muito caro. Eu paguei na base de R$80,00 nesse LED. Aqui no Brasil, aqui seria, eu acho que seria uns R$200,00 tão fácil esse LED. Porque como ele é da cor do carro e ele é sequencial, mano. Você está ligado que tudo que envolve LED sequencial, que dá um estilo no carro, é caro. Então se eu paguei R$80,00 lá na China, aqui deve ser muito mais. Então esse daqui é o pisca que a gente colocou. Vocês podem ver que ele é da cor do carro. Se você for ver de longe, rapaziada, vocês não conseguem ver que tem um pisca ali, né. Porque ele é bem da cor do carro. Vocês podem ver, ele é bem pretão, ó. Se liga. Ficou bem top. Deu um estilão na lateral do carro. Agora o carro está totalmente all black, né. Tinha essa parte aí que estava amarelada, que era original. A gente arrancou, está lá em casa. Então, colocamos esse daqui. Mano, o que vocês achou? Eu curti bastante esse LEDzinho. Ele é bem pretão. Olha, se liga nesse aqui. Bem pretão mesmo, cara. Curti muito. Vamos mostrar aqui para vocês do outro lado. Olha aqui, que top. Ele fica no mesmo reflexo da lataria do carro. Vocês podem ver que tem um reflexo bem top nele, né. E quando você liga aqui, você se surpreende, né, cara. Que tem um LED dentro sequencial. Que tipo os carros da Mercedes, os carros da BMW, que tem esse sequencial na seta, nos farol, né. Então, a gente decidiu colocar. Então, vamos ligar aqui para vocês, para vocês verem como que está com detalhes, né. Vamos dar a setinha aqui. Rapaziada, se liga nisso. Se liga nisso. Eu gostei muito desse LED aqui. LED super gringo, mano. Super gringo. Chama muita atenção. De noite, clareia demais. Se de dia já está piscando assim, ó. Imagina de noite, rapaziada. Clareia muito. Ficou muito estiloso no carro. Se liga. Se liga. Muito estiloso no carro mesmo. Curti muito. O que vocês acharam? Deixa nos comentários que eu vou estar vendo. Muitos me falaram. Onde você comprou, gá? Tal. Eu comprei na Shopee, né, mano. Veio lá da China. E demorou aí na base de 15 dias para chegar aqui no Brasil. Para chegar, inclusive, na minha cidade. Até que achei rápido, porque como veio lá da China, é longe pra caramba. Até que chegou com uma rapidez. Vamos ligar o alerta aqui para vocês verem. Liguei o alerta aqui. Vamos mostrar aqui do outro lado. Se liga nisso. Olha o destaque que deu de longe. Se liga nisso. Eu gostei muito. O que vocês acharam desse LED? Vocês acham que ficou top? Vocês acham que ficou bastante gringo? Chamou bastante atenção? Cara, as modificações que eu fiz no Polo, cara, está totalmente diferente. Caramba, a Volkswagen tem que me contratar para fazer upgrade, mano. Para fazer tunagem nos carros, melhorar os carros cada vez mais. Porque os projetos que eu lancei aqui, velho, melhorou e muito, cara. O negócio ficou totalmente diferenciado. Esse Polo aqui é totalmente diferenciado do Brasil, mano. É o único no Brasil diferentão, mano. Com fibra de carbono, com vários upgrades que eu fiz em casa. usando as minhas ideias, usando a minha imaginação. E ficou muito louco, mano. Muito louco. Os projetos não param. Agora vocês têm a disponibilidade de estar ajudando nos projetos, né? Enviando qualquer valor que vocês quiserem. Agora aí, onde vocês deixam o like aí embaixo, onde vocês deixam o like. Se arrastar a barrinha, vai aparecer um cifrão e um coração que vai estar escrito valeu ou obrigado. Ali vocês podem estar agradecendo o nosso conteúdo, né? Enviando de R$2, R$1, R$0, 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 R$5, R$10, R$20, para vocês fortalecer o canal, mano. Se vocês vão fortalecer o canal, vai fortalecer os projetos, aí enviando valor. Ou deixando o like, compartilhando também. Vai ajudar muito o canal a crescer. Estamos rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. Mas o que vocês acharam do LED? Mano, eu curti muito, muito mesmo, rapaziada. Muito mesmo. Ele é sequencial, ele vem vindo, sabe, acendendo. Olha que top. Olha isso. Olhando assim, a hora que ele fica preto, parece que nem tem nada dentro. Parece que nem tem LED, nada. E a hora que você acende, mano do céu, velho. Ficou muito lindo isso aqui. Curti muito. Polão não para os projetos que fala, né? Muitos projetos vindo na área, né? O carro tá muito top. Tá com muita modificação, tá com muito upgrade. E a gente logo, logo vai trocar o pneu também. Estamos juntando dinheiro aí, levantando dinheiro para trocar os pneus. Fazer a suspensão também, a gente vai colocar a suspensão à rosca. Primeira vez na vida, o Polão vai vir aí com uma suspensão um pouquinho mais baixa. O carro vai ficar mais lindo do que já tá. Cara, os projetos não param, fortalece demais, rapaziada. Deixa nos comentários o que vocês acharam do LED. Eu curti muito. Se liga nisso, mano. Curti muito, cara. Olha isso. Olha essa visão. Olha essa visão. Mano, muito louco, hein? E os projetos não param. Vocês que curtem apoiar a gente aí no canal, mano. Apoia mesmo. Envia valor, deixa like, compartilha o máximo que a gente não para. Cara, os projetos tá vindo top na área. Tá vindo muito top, muito projeto top. Agora a gente vai mexer no escapamento, fazer a suspensão, trocar os pneus, né? Fazer a troca de óleo também. Não tá sobrando dinheiro, cara. Tá bem complicado, mas a gente vai fazer de pouco em pouco aí. Com o fortalecimento de vocês, a gente vai trazer nos projetos. Humildade sempre, simplicidade sempre, honestidade sempre. E a gente vai crescer nesse canal, mano. Vamos bater 18 mil inscritos. Então, rapaziada, fortalece, mano. Você que tá assistindo aí agora, mano. Compartilha pra 10 amigos seus. Vim curtir esse rolezão com a gente, cara. Fortalece que a gente tá seis anos nessa caminhada. Vocês sabem que não é fácil gravar vídeo. Vocês sabem que não é fácil a vida de youtuber, como muitos pensam, né? Então muitos pensam assim, ah, youtuber é fácil. Gravar vídeo é fácil. Se pegar um canal é fácil. Olha o campeão. Pra quem acha que é fácil, pra quem acha que a gente ganha bastante dinheiro, não é nada disso. A gente gasta muito mais do que a gente ganha. Às vezes nem sobra, cara. A gente tem que pegar, fazer aí alguma coisa pra conseguir um dinheiro pra gravar o conteúdo, pra trazer um conteúdo, pra trazer um projeto no carro. E não é fácil, cara. A gente gasta muito mais do que a gente ganha. Muitos que pensam que só lucro, só lucro. Não, rapaziada. O que eu gasto é muito mais, ultrapassa do que eu ganho. Entendeu? Mas a gente corre atrás. A gente faz com honestidade. A gente faz porque a gente gosta também. E quer trazer aí um projeto top no canal. Mostrar pra vocês que tudo é possível se vocês acreditarem. Que vocês podem fazer a mudança totalmente em casa. Gastando pouco, mano. Deixando o carro no estilo. Assim como tá o polão, mano. Olha, se liga nisso, nessa visão. Mano, tá muito lindo, cara. Você tá maluco, velho. Eu curto esse carro demais. Esse carro aqui eu me apaixono todos os dias. É um carro que foi meu sonho. Um dia eu consegui realizar. Consegui trazer pro canal. Um dia foi sonho isso aqui. Pensei que eu não ia chegar, né? Mas eu acreditei e corri atrás com honestidade. Batalhei muito. Várias madrugadas. Vários dias trabalhando. Vários feriados. Vários sábados que eu tava trabalhando. Correndo atrás pra conquistar isso aqui. E eu cheguei, mano. E vocês também vão chegar. Se Deus quiser. Ajudem o canal. 18 mil inscritos. A gente vai... Cê é louco, mano. A gente vai fazer outros projetos. Trazer uns projetos diferenciados. Trazer mais upgrade. Então, fortalece. Envie aí. Se quiser doar alguma coisa. Se quiser deixar like. Se quiser compartilhar pra 20 pessoas. 50 pessoas. Mano, fortalece. Que a gente vai trazer os conteúdos, rapaziada. Então é isso aí. Vamos ficar no vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido muito, mano. E o Polão tá o brabo, mano. Ó, ledzinho sequencial. Brabo. Daquele jeito, cê tá maluco. Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. Compartilha. E fui. Olha, passou uma BM ali, mano. Mó pau, véi. Cê é louco. Tamo junto. Música Tchau. 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 Tchau.